O museu é o museu do tempo que ele inaugurou até hoje, são dois anos e alguns meses já, tá? Mas, pessoal, calma, tá muito nervosa, eu não posso dar meu autógrafo assim. É Maria Elizabeth, tá? Mas, se me chamar de Maria Elizabeth, eu vou atender porque eu quase não reconheço, tá? Essa vete mesmo, tá bom? Então, pessoal, falei pra vocês lá fora por que eu não colocava as mãos nas paredes, né? Aqui eu vou explicar o porquê. Esse espaço aqui, pessoal, foi construído em 1882. Então, já são 127 anos de história, tá? Há pouco tempo o espaço abriga o museu, ficou abandonado por longos anos, tá? Aqui foi uma caixa d'água, funcionou como reservatório até por volta da década de 60, mais ou menos, tá? E naquele período da construção, eles não tinham, assim, o que eles tinham de recurso naquela época era uma coisa simples, né? Aqui eles fizeram o arco romano com o tijolinho, tá? As ogivas também, que são essas aberturas menores aqui com o tijolinho. E a estrutura da parede do primeiro e do terceiro corredor com a pedra canga. Todos aqui conhecem a pedra canga? A pedra canga é uma pedra malonzinha, meio avermelhada, né? Na nossa região tem muito, né? Até se você for pra Poconé, né? Você vai passar pelo distrito de canga, né? Será porque é o nome, né? Lá tem muita pedra canga também, tá? Então, olha só. Aí eles utilizaram uma argamassa pra poder proteger, né? Tanto o tijolinho como as pedras cangas, né? Então, essa mistura da argamassa era areia, calvir, distrume de gado. Era essa a composição que eles utilizavam, tá? Pra poder dar liga na massa naquela época. Vocês também vão escutar, assim, que tem muitas regiões, né? Que antigamente eles utilizavam o óleo da baleia, né? Como em Cuiabá só tinha pacu e pintado, não ficou nenhuma baleia no Cuiabá, né? Então, eles tinham que trazer alguma coisa pra dar aquele mesmo efeito, o distrume de gado, tá? Então, aqui dentro, quando eles fizeram passar todo o processo de revitalização, né? Eles fizeram somente raspagem nas paredes. Não foi passado nenhum produto nela, né? Então, com areia, a gente passa a mão na esfarela. Naturalmente, já vai cair um pouquinho de areia, né? Aqui no museu, nós já atendemos, em média, 50 mil pessoas, tá? Durante esses dois anos. Lá no caderninho, vocês vão ver 39 mil e alguma coisa, né? Mas, igual assim, eu recebi 30 alunos na sexta-feira, do Colégio Pelinha Verde. Eles não tinham condição de assinar, porque estavam muito com pressa e eram crianças, né? Então, o responsável, em uma linha, cabe 30, cabe 40, 50, quanto for, né? Então, a gente sempre atende grupos muito grandes, tá? Então, imagina todo mundo passando a mão aqui, né? Vai botar aqui, cadê as paredes? Deixa eu desistir, né? Então, pessoal, por esse motivo, a gente vai recomendando, né? A mesma coisa é não passar pelas ogivas, porque um ou outro toma cuidado de abaixar, a grande maioria encosta, né? Então, de modo geral, fica proibido pra todo mundo, tá? Na época da construção aqui, quem que manda construir a caixa d'água velha? O coronel José Maria de Alencaço. Ele é a autoridade naquele período e ele contrata duas famílias, duas famílias inglesas, pra vir estar fazendo, executando esse trabalho aqui, né? Que é a família do Flick e do Zanota, tá? Vieram pro Mato Grosso e fizeram esse espaço aqui. Eu não sei se você já conhece o livro da historiadora Neila Barreto, Neila Maria Souza Barreto, né? Lá do Sanecap, né? Então, assim, olha, no livro dela, ela datou que a construção começou em 1881, né? Na verdade, assim, o processo começa em 1880, né? Aí eles pagam a parte de 1881, ó o flash, quase que me cega ainda, né? Em 1882, eles colocam assim que em abril de 1882, começou-se as escavações para que fosse construído o reservatório de água. Então, gente, olha só, todo o processo, né? Vai durar três anos, né? Porque, olha só, em 1882, dia 30 de novembro, ele está sendo inaugurado e entregue à população guiabana, tá? E como que essa água vinha pra cá? Era uma mina? O que que acontecia? Gente, a água vinha do Rio Guiabá, puxada por duas máquinas a vapor. No período, a cidade não dispunha de energia elétrica. Então, a máquina bombeava a água do Rio pra cá e aqui ela era distribuída por gravidade, né? Por esse motivo, ela foi construída em cima do morro, escolhida a dedo, né? A gravidade faz o trabalho entregando essas águas, na época aí, pra bicas e chafariz. Poucos tinham o privilégio, o bolso fofo, né? Pra poder comprar o encanamento, eles chamavam de pena de água, né? Eles compravam esse encanamento pra levar um pouco mais próximo à sua casa. Mas a grande maioria reconeu a água nesses pontos aí, tá? Quem conhece aqui o chafariz, a bica d'água do Mundel? Já escutaram falar? Onde fica, pessoal? Então, vocês não escutaram. Fica, olha só, se a gente falar assim, a gente passa a não conhecer. Porque eu, quando escutei, eu falei, gente, onde que fica isso dentro de Cuiabá? A bica d'água do Mundel, não é um chafariz, é uma bica d'água, são torneiras. A bica d'água do Mundel, ela fica na Praça Bispo do José. Todo mundo já falou, olha, é o chafariz da Bispo, né? Mas esse é o nome dela, tá? Fica aqui na Prainha, tá? Então, olha só, na Praça Ipiranga, a nossa água também ia, tá? Esses pontos, as pessoas pegavam água lá. Na bica d'água do Mundel, né? Mais pra frente um pouquinho, eu não sei se vocês observaram que existe um peixinho lá naquele estacionamento Mansura ali na Prainha. Já observaram que tem um peixinho lá? Lá é a famosa bica da Prainha, tá? Ficava assim, bem embaixo no Morro da Luz. Então, é uma nascente de água. O nosso reservatório não tinha necessidade de mandar a nossa água canalizada até lá, tá? Por que a água não ia até a residência? Os encanamentos no período eram muito caros. Todos de pé fundido vinham da Europa, né? Assim, até por ser muito caro e demorado, muitas vezes eles faziam o quê? Pegavam lá no arsenal de guerra um encanamento que não era utilizado, né? Recortavam esse encanamento que era o canhão. Não é mulher feia, gente, por favor, tá? Pegavam o canhão, fazia as emendas pra poder bombear essa água até aqui. A recepção dela a gente vai conhecer, o corredor do meio, né? Vocês não se perguntaram, mas pra que essas aberturas aqui? Olha atrás de vocês lá. Tem um encanamento ali no chão. Por esse único encanamento, a água saía do reservatório e era entregue pra Vigas e Chafariz, tá? Vocês já passaram por aqui? Não se assustaram de hoje ter esse espaço aqui? Porque quando falaram pra mim que eu vinha trabalhar aqui dentro, eu vi os águas ali embaixo, né? E pra outro lado, o que existia aqui dentro, né? Porque a gente não tem livro histórico, né? Não tem registro histórico, pelo menos eu desconheço, não tive oportunidade de ver nenhum, né? Que falasse sobre a caixa d'água velha, né? Tive a oportunidade de conhecer a Neila Barreto, claro, que eu dei alegão carrapato pra poder pegar informações, né? O livro dela também é riquíssimo pra dar informação, bem bacana, tá? Sabe quando que começou a estação da primeira, a primeira construção, da primeira ETA aqui de Cuiabá? Que é a primeira estação de tratamento de água, a gente abrevia a Miraíta, né? Então, foi isso que deu em 1940, 1942, mais ou menos. Então, olha o quanto de tempo Cuiabá recolhia água nesses pontos, né? Olha o tanto que a gente, a pessoa naquela época sofreu, né? Hoje, se falta água, o que a gente... A gente xinga até ontem passado do prefeito, o governador em si, né? Naquela época, só de ter um abico no Chapariz, já era uma grande coisa, né? Imagina não ter que ir lá no Rio Cuiabá buscar o seu balde de água, né? Então, já era bacana. Tinha um córrego da Prainha, mas não abastecia a cidade, né? Que trabalhava muito com a questão da mineração também, né? Então, gente, olha só. Aqui, nesse primeiro corredor, a gente conhece os encanamentos que foram encontrados no processo de revitalização. Todos de pé fundido, foi trazido pra cá, né? Pra que a gente pudesse apresentar, né? Aqui tem o velho histórico do coronel José Maria Talecaso. Nada que três horas de revanche de vocês, a gente não consiga saber da vida dele todinha, tá? Eu vou reduzir pra você, vou resumir. Dia 7 de março, ele fez aniversário. Olha que sortudo, o quarto dia das mulheres, né? Bacana, vamos lá?